Como que enxoga mesmo? Cara, como que enxoga mesmo? Treco? Não. G, G. Ah, valeu o alcohol. Ai meu Deus. Ó, você viu né? Que eu fiz o ponto sem cair lá dentro. Hack! O alcohol tem que... Ai meu Deus! Nossa senhora, caraca! O meu ficou retinho, ó. O meu ficou retinho, ó. Caraca, mas eu mandei muito, peraí. Deixa eu jogar aqui assim, mais ou menos. Oh meu Deus do céu. Não. Vai aqui. Oh meu Deus do céu. Não. 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 Ah, perdão. Já vou aceitar aqui, peraí. Ai, pronto. Bora. Partiu. Ai meu Deus do céu. Certo. Deixa eu voltar pra cá. Voltei. Pronto. Cheguei. Certo. Tem alguém bugado aqui na minha frente. Olá, senhor. Quem é bom? Caraca, você é alto pra caramba, meu irmão. Maluco. Eu tô agachado? Ah, entendi. Você tava flutuando. Tá. Você tava voando. Falei, caraca, o cara é alto pra caramba, velho. Quem que tá aqui comigo? É o alcohol? Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Ah, é o major, é o major. É o major. Nossa, major, você tava alto pra... Ele colocou... Ele colocou a escola. A escola demora pra carregar. Hum, entendi. Quando a primeira fase jogada. Nossa, eu cheguei em primeiro lugar aqui, velho. Vou primeiro chegar aqui. Eu fui em segundo. É verdade, é verdade. Oh, chegou mais alguém. Cheguei. Aí, Godi. É o primeiro carregamento do mapa demora, né? Eu também escrevi algumas notas no whiteboard, se você precisar. Desculpa que o tio de fantasma tá lidando. Capturaram uma foto de água suja e uma pia. Graças a Deus. Utilize o sensor de movimento para detectar um fantasma. Ok? O membro do Skip deve testemunhar um evento anormal. Paranormal. Tá. Eu fiz mais algumas investigações e tal. Parece que tem uma Susan Clark, que é o nome da fantasma. Beleza. Tá suave. Vou pegar esse aqui. Ah... O que que eu vou levar aqui, hein? Vou levar um crucifixo. E eu vou levar um EMS. Bora. Ah, essa escola eu sempre morro aqui, cara. Ai, não peguei lanterna. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Trolei. Você achou? Tá no banheiro aqui. Tá no banheiro, o lado esquerdo. Tá pra cá. Tá pra cá? Nossa. Ah, já achei. O que é isso, cara? O alcohol tá muito pro, véi. Meu Jesus amado. Muito obrigado pelo follow. Valeu demais, Eduardo. Massena. Tamo junto, meu queridão. Obrigado pela força. É nóis, cara. Temos sorte da água suja, hein? Temos sorte da água suja, hein? Ai, meu Deus, cara. Cara, eu fico tão tenso jogando isso aqui, mano. Sério. É... Peraí, deixa eu ver aqui. Escrita fantasma. EMS... MF nível 5. Escrita fantasma. E que mais? Só isso? É... Olha uma aguja que eu não durmo, cara. Eu fico tenso com isso aqui, mano. Mais alguma coisa? Ou só esses dois? Só esses dois, tá? Ah, beleza. Já tem crucifixo aí? Não, joga ele lá no chão aí. Fazendo o chinho pra jogar. Aê. Que pé tranquilo. Você... Você está aqui? Me deu um sinal. Você está aqui e me deu um sinal. Alô. Você está aqui e me deu um sinal. Você me quer? Você quer um Magnum? Não. Não, não. Você quer um Magnum? Não, 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 não. Você quer pegar um Magnum? Você está aqui. Ataque, ataque, ataque. Você está aqui? Ataque. 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 Eu acho que é a Orbe. Ou é a impressão digital. Ele está mexendo muito nas coisas. Cara, eu não estou bem, velho. É... Vem tirar a foto aqui da impressão de que está lá. Cadê? Aqui na porta, ó. Atrás, na porta atrás, ó. Atrás... Atrás onde? Aí, é só tirar a foto da porta. Como que eu tiro foto? Botando direito. Ah, pronto. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Eu estou tenso. Ai, Jesus amado. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, corre, Shaolin Jesus. Corre, Shaolin Jesus. Que vai dar ruim. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Que sustoagem. Ai, maldito. Eu pensei que o vídeo estava mexendo a porta, velho. Hum... Partiu o próximo mapa. Tem impressão digital? É. Tem impressão digital. Quer ver, né? Vai ficar aqui, peraí. Que que é a impressão digital? Peraí. É isso. Tem lá. É... É... Ninguém tem testemunho do evento paranormal. Mas a gente conseguiu tirar... Já deu já, mas não vai... Não vai... Não vai ter evento paranormal, não? Alô, Magno. Oi. Tá me ouvindo aqui? Falando pelo... Auto-falante alto. Alô, alô, alô. Alô, pelo Deus do céu. Oi. É isso, é isso. É isso, é isso. Eu gostei desse, que esse foi mais suave. Graças a Deus. Eu tava conversando com 10 pessoas, não deu tempo pra eles pegar. Ah, entendi. Tranquilo, Larry. Tanto suave, cara. É isso. Tô sumindo, cara. Tá sumindo mesmo a Core Division. Tá sumindo pra caramba, cara. Obrigado pela presença. Tamo junto, cara. É nóis, meu querido. Eu boto um. Um. Ai, cara do céu. Nossa Senhora, que loucura, velho. Tá bom, tá bom. Deu bom. Isso. 195. E eu ganhei XP. Ó, já cheguei, ó. Eu sou o primeiro a chegar. Aqui, ó, como é que eu vou. Olha lá. Eu tô como? Eu tô tunado, cara. Eu já chego aqui como? Bolado, bolado, ó. Aí, ó. Quem vem? Quem é o próximo? Aí, ó. Quem é o próximo a chegar aqui, ó? Hein? Aqui, ó. Já vai ser recebido como? Aqui, ó. Uh! Aí, ó. Caraca, eu tava aqui com o Major. Aqui é o Major pra você, ó. Uh! Major! Tamo junto! Alô o Major bugado, ó. Ó o Moonwalk. Ahn... Eu vou pegar um MS pra mim. Sim! E eu vou pegar a escrita fantasma aqui também. Pronto. É isso. Bora! Partiu! Que agora eu quero ver o fantasma. O Mago vai morrer. Vou nada! Vou nada! Eu tenho que chamar o fantasma, né? Pra ele aparecer com isso aqui, né? Ele aparece normal, velho. Ah, é só passar? Ah! Tá, o ossinho tá na cozinha. Ó, tem um condicionador aqui no banheiro. Achou? Onde que é a sala de ferramenta? É embaixo? Achei o fantasma. É no workshop aqui na sala de ferramenta. É embaixo? É o primeiro andar. É aqui mesmo. Não, peraí. O banheiro deu um... O banheiro tá dando um... É, é lá no... Ai, meu Deus. Deu cinco. Ai, meu Deus. Ali, 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 ó. Aqui, 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 ó. Aqui, onde foi isso? É, ele tava aqui, ó. Então, deu cinco na mão do... Pode pôr temperatura baixa aí, né? Cinco. Achei a boneca futura aqui. Tem temperatura baixa. Tem temperatura baixa. Eu vou tacar esteca aqui dentro. Tem temperatura baixa. 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 O que é isso? Cadê o bicho? Vocês estão no quarto errado, ele não está nesse banheiro aí não, ele está aqui atrás. Cara, o bicho ele voou, o voodoo aqui, a boneca, voodoo, está aí onde? O fantasma está aqui, não está naquele banheiro. Ele está aqui? Sim, é aqui. Mas o meu MF explodiu lá dentro do banheiro, o Major? Vai ver ele mexendo a porta, sujou a água daqui, lá não está a temperatura baixa, é aqui, tá? Será que a boneca está aqui na sala, o Magno? Ela está na sala? O bicho aqui, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ela está correndo atrás de mim. Ai. Corre, 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 corre. Como colocas no chão? Ai meu Deus do céu, eu não gostei disso não. Deus que me livre. Nossa Senhora da Badia, Jesus amado. Não, nem a pau, Juvenal. Está louco. Caraca, o bichinho só vem... Não, 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 não. Não, 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 não. Ele está atacando, cuidado. Ai, está atacando? Ai meu Deus. Está atacando. Ai, eu não tenho pra onde correr. Ai, morri. Ai, morri. Morri Fui de beijos Deixa eu ver se eu acho o bicho aqui agora Olha lá Olha lá, olha o bicho que me matou Esse demônio aqui, olha Olha aí, olha o Shaolin escondendo A Tati que eu tô misturando o Shaolin Olha como ele vai Ele encosta na parede E enfia a cabeça na terra No céu tem pão Nossa, ela tá caçando Deixa eu matar Olha, alguém morreu Ai, o Shaolin morreu Ah, meu, o Shaolin morreu Nossa Senhora, Shaolin, não sei o que que é isso Se tu escarpado, você deu aqui, cara Ei, Shaolin foi de beijos E aí, Shaolin, beleza? Direção, fala É o teu martelo Shaolin, vamos assustar o Ocon agora Ih, deixaram o Noga Ah, ele foi embora Ah, ele foi embora? Não Pera aí, gente Como assim, cara? Ó, gente, calma A gente, ó Que safado Lagarito pra trás, cara Como assim, cara? Muito obrigado, pessoal Por ter assistido o vídeo Valeu demais Pela força Tamo junto demais E olha, lembrando, hein Lives todos os dias Às 11 horas da manhã Lá na plataforma Oaxinha Então não percam O endereço tá aqui, hein Muito obrigado pela força novamente Muito obrigado por ter assistido o vídeo Se você gostou do vídeo Por favor, deixe seu like Grande abraço E deixe seu like E deixe seu like No próximo vídeo